A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A empresa de transportes Frederic S.A. informa para alteração no horário da linha Porto Alegre-Tapes. Desta vez, o ônibus que sai da capital com destino a Tapes, às seis e quinze da manhã, no domingo, passará a sair somente na segunda-feira. Segundo o gerente da empresa, o baixo número de passageiros que usam a linha motivou a troca. Agora, quem se dirige de Porto Alegre para Tapes poderá usar a linha às seis e quinze da manhã, de segunda-feira. O horário mais próximo dessa linha é às nove horas da manhã e funciona todos os dias da semana.